Empresários que têm projetos inovadores, mas que ainda não conseguiram tirar as ideias do papel, podem conseguir o apoio que precisam no Instituto de Tecnologia do Paraná. O Tecpar está com inscrições abertas para os interessados em participar da Intec, a Incubadora Tecnológica. Podem se inscrever empreendedores da região de Curitiba e do Norte do Estado. Quem tem as informações é a repórter Maria Guida. A novidade neste ano é que o Instituto de Tecnologia do Paraná, por meio da Intec, abriu o edital de incubadora de empresas também na cidade de Jacarezinho, no Norte do Paraná. E quem conversa sobre todo esse processo com a gente é a Rosi Moro, que é gerente da Intec. Rosi, primeiro vamos explicar o que é uma incubadora de empresa. Uma incubadora de empresas é um ambiente, no caso do Tecpar, só de inovação tecnológica, que apoia empresas que queiram desenvolver produtos inovadores, negócios que tenham propostas de inovação, pode ser em gestão, em produto, novos materiais, várias naturezas de inovação. O Tecpar já tinha uma unidade em Jacarezinho e agora nós estamos organizando lá, instalando o Parque Tecnológico do Norte Pioneiro do Paraná. E o início desse parque vai ser a constituição da incubadora. Então nós fizemos o lançamento de um edital, tanto aqui em Curitiba como no Norte do Paraná, para chamar empresas que tenham área de inovação e queiram desenvolver, ou pessoas físicas que queiram abrir empresas com um novo produto, um novo processo, tanto aqui como lá na região do Norte do Paraná. No próprio edital tem como participar, o que que a incubadora oferece, como proceder. Então o edital está no site do Tecpar, tanto para Curitiba quanto para o Norte do Paraná. Maria Guida, de Curitiba, Paraé, Paraná. O porto de Paranaguá está registrando recordes na movimentação de milho. Desde o início de janeiro já foram exportadas 500 mil toneladas do grão, volume cinco vezes maior que o registrado no mesmo período de 2012, quando passaram pelo porto 99 mil toneladas. O grande movimento foi gerado pela demanda do mercado internacional, que sofreu com a quebra da safra nos Estados Unidos e também pela boa produção paranaense. E falando ainda sobre a produtividade no campo, os criadores de animais de Peabiru, região centro-oeste do estado, estão aperfeiçoando os conhecimentos que já tem sobre pastagens e solo. A oportunidade está sendo dada pelo Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, no curso de Forra de Cultura. O curso do Trabalhador na Forra de Cultura, ele dá toda a noção, desde o plantio até a condução da pastagem, para depois um curso de manejo. Então é plantio, recuperação e reforma. E nesse curso a gente aborda, começa pela análise de solo, principalmente, é o foco principal, e segue com o controle de plantas daninhas, se necessário descompactação, faz o processo de descompactação. Todo o processo, todas as técnicas agronômicas indicadas para que a pastagem pudesse revigorar. Quero aprender, tenho irrigação, tenho várias coisas, tiro um bom pouco de leite, mas se eu me atualizar melhor, vou aprender a fazer as coisas mais bem feitas. Indubação, a gente nunca tirou a análise do solo, tirou em poucos lugares. O instrutor falou que tem que tirar no mínimo em 15 áreas nesse lugar, aí tem que fazer uma análise bem detalhada, poder dar resultado. Eu espero que eu consiga, na minha pastagem, aumentar a produção de leite e aumentar a capacidade de animais que cabem nessa área. A seguir, a Anvisa anuncia a nova proibição da venda de álcool líquido. E ainda, chega ao fim a 31ª edição da Oficina de Música de Curitiba. É depois do intervalo. Música de Curitiba. Música de Curitiba.